Oi gente, aqui é a Lari e hoje eu vim trazer um vídeo bem diferentão aqui pra vocês porque é sobre cabelos, mais especificamente mega hair. E o motivo de eu estar com esse vídeo aqui pra vocês é que chegou essa encomenda incrível aqui em casa pra mim, que é um mega hair da Irresistible Me, Hair Extensions. E eu fiquei muito emocionada, gente, porque é cabelo real, oficial, natural e loirérrimo e cumpridérrimo e pesadérrimo. Então eu vou mostrar aqui a caixinha pra vocês. Por dentro tem uma musa cabeluda aqui e aqui tá meu saco plástico capilar. Olhem que caixa mais fofa e querida. Então o saquinho que eu recebi com cabelo foi assim. Aqui temos o mega hair inteiro. Aqui talvez não pareça tanto, mas vocês não tem noção da quantidade de cabelo que tem neste coque. E aqui nessa parte é onde veio o mega hair que eu já pintei de rosa pra testar e já cortei do tamanho pra vocês terem noção. O tom que ficou o rosa deste mega hair, né? Eles são aqueles mega hairs de tic-tac, ou seja, não caga o cabelo, né? Basicamente é pra pessoas que nem eu, que não conseguem deixar o cabelo comprido porque o cabelo não resiste ou por apenas inquietude que nem eu que acabo cortando quando o negócio começa a crescer, eu vou lá e taco-lhe a tesoura. Então a gente pode ter cabelo comprido quando bem entender colocando o mega hair, né? Vou tirar um pra vocês terem uma ideia do tamanho aqui, porque o negócio não é de brincadeira, entendeu? Tirei dois. Esse aqui é o cabelo da amiga, loiro e enorme, esse aqui é só um apliquezinho, tá gente? Mas olha o tamanho disso aqui. Se eu coloco aqui, olha só, não aparece de tão grande que é o negócio. Eu escolhi o loiro que eu queria e vou usar no meu cabelo, podendo fazer, por exemplo, um arco-íris tipo unicórnio, assim, com muitas cores, ou pintando da cor que eu quiser mesmo. Ainda não resolvi. E, gente, são cabelos naturais. Além disso, também dá pra escolher se tu quer ondulado, o cachado, o liso, o peso, o comprimento e tudo mais. A quantidade. É um site gringo que me mandou isso aqui. E é cabelo naturalíssimo, de tic-tac. O que que eu vou fazer com esse mega hair? Tô mostrando ele inteiro aqui, normal, pra vocês. Um pedacinho só. Tem vários desses pedacinhos pra ir espalhando pela cabeça e ficar bem espalhado direitinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou no salão de beleza e vou cortar meu mega hair com a minha cabeleireira, pra ficar mais natural, mais bonitinho. Depois eu vou tingir e vou mostrar como ficou o resultado pra vocês. Pra quem também queria ter cabelo comprido, não consegue ou não tem condições de manter ele até ele ficar comprido, tá aqui uma ótima opção, fora de que dá pra tirar e colocar quanto quiser, né? Então, assim, tá quente, tá calor, bem capaz que a gente vai colocar um cabelão até a cintura. Deixa ele curtinho, bem fresquinho e tá tudo de boa, fora que também dá pra mudar a cor quando quiser. Sem se preocupar porque, foda-se, o cabelo não está na minha cabeça. Então eu vou mostrar pra vocês o resultado disso aqui. E quem quiser também comprar um mega hair maravilhosão, compridão, que parece que saiu da Alice no País das Maravilhas, eu tô deixando o link aqui no box de informações. Recomendo, chegou rapidinho, não chegou taxado. Claro que pode taxar, porque vem da gringa, mas o meu não chegou taxado, que me deixou bem feliz. E tem um preço que, em comparação aos mega hair com o cabelo natural aqui do Brasil, ele é, sim, muito barato. Então, recomendo. Fora isso aqui, ainda tem tudo isso de cabelo, eu vou ficar uma rapunzel, basicamente. E é isso, gente, agora eu vou resolver essa história desse mega hair, porque, afinal, o meu cabelo é curto e rosa com castanho, e o meu mega hair é compridérrimo e loiro. Então eu vou pintar esse mega hair, vou cortar esse mega hair pra ficar bem natural, e volto pra mostrar aqui pra vocês, lembrando que se teu cabelo não é loiro, tu pode simplesmente comprar o mega hair castanho, por exemplo, pra usar o mega hair compridão da cor natural do teu cabelo. Mas eu, como é boa colorida, recomendaria todo mundo comprar loiro e pintar, porque é muito legal poder variar a cor do cabelo bem facilmente, sem precisar cagar o cabelo, né? Pode comprar só uma mecha também, provavelmente, e fazer só uma mechinha colorida, super legal. Então já venho. Bom, gente, acabou que eu fui descolorir o cabelo pra pintar ele de roxo, e no final das contas eu gostei do resultado loiro e vou aproveitar a loirice por um tempinho. E já aproveitando que o mega hair é loiro de fato, eu resolvi ainda não atingir ele pra tentar usar ele com loiro por um tempo, pra depois colorir da cor que eu quiser e tudo mais. Então começando, eu fui num salão de beleza, que eu sempre vou, e pedi pra minha cabeleireira cortar um pouco mais arredondadinha as pontas e tal, pra ficar mais natural. Depois eu dei uma matizada bem de leve com violeta genciana pra ele ficar um pouco menos amarelado. E fiz umas mechinhas com uma tinta castanha que tinha da minha mãe aqui em casa, pra ele ficar um pouco mais natural e parecido com o meu cabelo. Depois eu finalizei com um babyliss bem lindo, porque sempre o mega hair fica mais natural quando a gente faz babyliss junto. E assim ficou o resultado. Sim, estou loira, temporariamente é loira, mas tô gostando bastante. É um cabelo que eu não tenho há mais de 10 anos, e compridão assim, tô me sentindo um pouco Alice no País das Maravilhas, e um pouco Luna Lovegood. E esse foi um mega hair que eu recebi da Irresistible Me. Amei muito, recomendo pra vocês. E acompanhe até o próximo episódio, que estarei com outros cabelos. Bom gente, espero que tenham gostado do resultado. Tô realizando um sonho de verdade, que era ter um cabelão, nunca consegui ter um cabelo muito comprido, que eu acabava sempre cortando. Amei muito o resultado, vou usar sempre por aqui. E recomendo bastante a vocês, porque ficou um resultado muito legal. O cabelo é humano, o cabelo é muito bacaninha, tem um preço legal e é de qualidade, tá gente? Me sigam lá no Instagram, que é arroba Fora da Caixa Lari, pra acompanhar minhas fotos de cabelão. E comentem aqui embaixo, Lari Rapunzel, pra eu saber que vocês me acompanharam no vídeo até o final e não me abandonaram. E essa vai ser a nossa palavrinha-chave. Dá um like se gostou do vídeo, e se inscreve aqui no canal, caso não seja inscrito, pra fazer parte da família do canal Fora da Caixa, que só tem gente querida e legal. Tô fazendo carinho no meu gato aqui, tá bom gente? Não reparem. Muito obrigada por estarem sempre comigo, um beijão, e até a próxima. Pelo de gato. Esse gato aqui, chato, o que que é minha atenção, Lari? Só porque tu vai ser Rapunzel, tu não vai me dar atenção? Por favor!